Meu nome é Adolfo Quaresma e esse sobrenome eu não sei explicar. Tem gente que na Quaresma fica 40 dias sem beber e sem fumar. Talvez esse sobrenome eu tenha dado do meu avô. Mas com Adolfo Quaresma, mulherada, é 40 dias de amor! Olá, meu povo querido, meu povo apaixonado, meu povo maravilhoso, meus melhores presentes do programa Talkinijo. Obrigado pela audiência de cada um de vocês, obrigado pela companhia de cada um de vocês acompanhando a gente em mais um programa. Hoje mais que especial, recebendo novamente essa linda e talentosa minha grande amiga, a Fabiana Gomes. É assim que ela foi liberada pela emissora. Ela já mandou a mensagem, estou liberada e quero ir aí contar, rapaz. Eu fiquei tão feliz, obrigado pelo carinho, pela lembrança. É sempre bom estar com você, conversar com você. É ótimo, obrigada mesmo pela oportunidade de abrir as portas para mim, estar aqui novamente. E ó, pode chamar outras vezes. Não, e aqui é você que manda, velho. Então, Fabiana, conta aí essa experiência aí que você voltou lá, meu Deus do céu. Nossa, como é que foi? Conta aí para a gente. Então, gente, nossa, pisar naquele palco é sempre uma emoção, né? Para a galera que não sabe, meu noivo fez a minha inscrição escondido de mim para a temporada do The Voice Brasil 10. Parabéns, você fez certo. Um abraço para o Luiz Henrique, meu noivo. Está sempre me apoiando em tudo e falou assim, vou fazer sua inscrição e... Não, não. Não, ele não falou, né? Ficou caladinho lá, falando assim, vou fazer nada. A hora que você viu, você já estava lá no passado. Pô, ele falou que fez a inscrição para mim. Passando em Tumbiá. E aí, tipo assim, a hora que eles aceitaram, né? Quando realmente eu fui classificada, ele me contou, porque daí chegou um e-mail, né? Chegou o e-mail para ele primeiro, falando que eu tinha sido classificada novamente. Eu fiquei muito emocionada, eu nem acreditei, né? Você achou que era brincado? Não, eu falei assim, ah não, né? De novo, vai dar certo, de novo. Não é possível, hein? E assim, muita gratidão, porque, né? Fui novamente lá, com aquela expectativa, né? De vou dar o meu melhor, vou cantar aqui novamente para apresentar meu trabalho para o público, né? E estive no palco, foi uma visibilidade, assim, maravilhosa para a minha carreira. Uma nova experiência. Lógico. E mesmo que, não sei se quem acompanhou, mas as cadeiras não viraram novamente para mim, e eu fiquei assim, totalmente assim... Não, eu fiquei com a raba da minha. Eu fiquei naquele sentimento, assim, meu Deus, não virou de novo, só que eu tinha esquecido que nessa temporada 10, tinha o Michel Teló, que era um técnico que estava lá atrás, né? Que via a apresentação e resgatava as pessoas. Quando é fé, Michel Teló aparece lá. Puf! Apareceu, me resgatou e foi assim, maravilhoso. Nossa, que sentimento de gratidão, ele falou dos meus sonhos, que eu sou uma guerreira, de estar ali novamente para conquistar, né? As coisas, viu a minha luta, e aí ele me pegou e foi maravilhoso. Não, e a gente que, assim, que te conhece, né? O pessoal de Númas mesmo, assim, os seus... A gente já fica emocionado e nervoso? Só você... Eu imagino só a cabeça como é que fica, 300 mil por hora. Nossa, eu me preparei muito, assim, realmente na minha apresentação, a questão que mais pegou, eu tive alguns erros, né? E o que mais pegou foi que aquela responsabilidade de eu ter que dar o meu melhor novamente, e aquela responsabilidade de estar pisando lá de novo. É verdade. E assim, acabou que eu, né? É os três minutos da sua vida para você dar o seu melhor, e eu tive alguns erros, eles estão ali para, né? Para ser técnicos, né? Para me julgar, né? Mas graças a Deus, Michel Teló viu o meu potencial, me escolheu e eu fui para o time dele. Nossa, e que time, hein? Michel Teló também, que é um mega artista, um mega cara, um mega cantor, que está aí despontando também, vem uma estrada maravilhosa, né? Com certeza. Você teve mais um contato com ele? Tipo assim, além do depois do programa, vocês trocaram alguma ideia? É, teve um FaceTime, né? Da reunião ao vivo, aí a gente trocou ideia também, por conta do Covid, a galera não vai tanto mais para lá igual era antes, né? Então é por telefone. Vai conversando por telefone, as técnicas por telefone, é tudo pelo celular agora, por conta da pandemia, né? Não, mas foi maravilhoso para você. Nossa, foi ótimo, maravilhoso. Eu que felicíssimo. Gratidão demais. Mas o que eu vi lá, eu nem estou assistindo televisão, mas quando eu vi, foi, volta aí que eu quero assistir. E o pessoal, seu papo lula, cadê? Não, é alegria, né? Em uma, a minha cidade, né? Dar um abraço para ele. Não, todo mundo abraçou. Quando eu fui na, tipo assim, eu fui na parcelaria, chegou a gente, não, eu te vi na televisão, o público, né? As pessoas têm, graças a Deus, queria agradecer, na verdade, meus fãs que acompanham o meu trabalho. Eu sou também. Realmente, quem está ali me seguindo, me vê na rua, né? E fala para mim que acompanhou minha trajetória, que viu minha história no Rodrigo Faro, que sabe das minhas conquistas, isso para mim é muito gratificante. Nossa, que carinho. E para você que é meu fã também, que às vezes fica receoso de chegar e vir, pode chegar que nós tiramos a foto, nós cantamos a música, não tem isso, não. Eu amo, gente. Tá certo. E o que que, realmente, assim, graças a Deus, você está tendo essa trajetória, montando a sua carreira mesmo, né? Eu já estou te acompanhando antes do Rodrigo Faro, e também, graças a Deus, agora depois, né? Eu não falo do Rodrigo assim, depois da televisão, porque é claro que deu uma ênfase gigante na sua trajetória. O que que você hoje acha, assim, do legado da música mesmo? O que que realmente te segura, que te inspira mesmo? Fala assim, gente, é isso que eu quero mesmo, porque você vem trabalhando, porque você começou bem novinha, bem criancinha mesmo. O que que é essa última opção que você sente aí na música? Então, quando você sabe onde você quer chegar, você vai andando, vai trabalhando, vai caminhando, com aquele intuito de chegar e ver aquele... Vou citar um exemplo, como se você estivesse chegando nas estrelas, né? Num lugar maravilhoso. Então, assim, pra mim, a música é sentimento, é emoção, e isso é o que me faz lutar e persistir todos os dias pra continuar tentando, porque a carreira artística, pra quem é artista, de todos os ramos, sabe, que não é fácil, são muitas lutas, acho que como qualquer outra, né? Como qualquer outra carreira, como qualquer outro trabalho, exige muito esforço, persistência, e a gente precisa de pessoas maravilhosas do nosso lado pra apoiar, que acreditam na gente. Eu tive, né, esse apoio dos meus pais quando criança, agora estou tendo o apoio total do meu noivo, que tá sempre indo em tudo comigo. Então, o que me faz querer chegar mais longe, cada dia mais, e não desistir, é o meu amor pela música, é o meu amor pelos meus fãs, pra mostrar pra eles, porque acaba que cada dia eles esperam mais de você, querem ver mais de você, saber das suas conquistas, e isso me motiva a não desistir, e a querer chegar onde eu quero chegar, porque a gente tem que saber onde a gente quer chegar, e isso eu tenho na minha cabeça. O meu sonho. E o que você gostaria de falar, mesmo pros seus fãs, o que eles realmente precisavam saber da Fabiana? Falei assim, a Fabiana é assim, a Fabiana... Pros meus fãs... Um recado, Um recado pros meus fãs, que assim, eu tenho muito carinho por vocês, eu fico ali no meu Instagram hoje, né, é a plataforma aqui, o Mais Movimento, que eu posto as coisas, e eu sempre fico pensando, junto com o meu noivo, que ele também trabalha com tudo ali, porque assim, quem vê o artista, acho que é tudo ele, não é, gente, tem as pessoas por trás, que estão ali pensando, que fica vendo as ideias, que você tem que agir, falar, e assim, graças a Deus, eu consigo fazer muito material pros meus fãs, porque eu sei que eles precisam disso, eles querem ver a Fabiana cantando, eles querem ver a Fabiana acordando, querem ver a Fabiana conversando com eles, respondendo eles, e o recado que eu tenho pra falar pra vocês meus fãs, é que mandem mensagem pra mim, que eu vou responder vocês com o maior carinho, eu sou uma pessoa, assim, totalmente aberta pra conversar, se me ver na rua, pode chamar mesmo, eu não vou ser aquela pessoa de jeito nenhum, que eu vou falar assim, nossa senhora, jamais, jamais, então o recado que eu tenho pra dar pra eles, é que eu os amo muito, e tudo que eu venho fazendo, é pra dar o meu melhor pra vocês, pra vocês sentirem se, como que eu posso dizer, sentirem se o meu amor por vocês. Nossa, tá certo, e eu sou fã também, sou fã, acompanha, eu também, acompanho demais, nossa paresma, que que aí, gente, quem não conhece, né? Tem hora que eu vejo os seus históricos na academia, eu fico até cansado, nossa senhora, essa mulher tá pegando pisa, andando e correndo, pensa, agora, né, tem que ir também, né, a vida saudável, tem que cuidar, tem que cuidar, ainda mais agora, com essa situação que a gente tá vivendo, a gente tem que prezar bastante pela saúde, né? Nossa, porque, um exemplo aí que veio, né, pra gente cuidar, né, que é só da gente estar vindo, só da gente acordar, e já dar que a respirar de manhã cedo, já é um presente pra mãe, né? Fabianinha, e como é que tá, minha linda, os projetos futuros aí, depois dessa nova temporada que você participou, como é que você pensou aí, da sua nova carreira, pro ano de 2022, pra frente aí, como é que estão os projetos? Então, eu também sou compositora, tô compondo algumas músicas, a gente tá já organizando um DVD pro final do ano, com algumas composições novas, e assim, eu acredito que o pessoal vai gostar bastante, que eu tô tentando colocar umas músicas dançantes, com as dancinhas, que agora é o que tá na moda, né? Inclusive, a minha música Obedecer, que eu cantei aquele dia pra você, ela não tinha dancinha, agora já tem, depois eu quero até mostrar a dancinha. eu vou dançar, eu vou aprender, eu vou pôr no meu TikTok. É pra pôr mesmo, viu? Todo mundo que estiver assistindo, eu fiz lá um Reels, coloquei a dancinha, ensinando pro pessoal, me marca lá, faz a dancinha, reposta, que eu vou marcar todo mundo. Não, eu vou pôr, eu vou pôr, vai ser a primeira dancinha no meu TikTok, meu TikTok é novo. Então tá bom. O Instagram é mais rei um pouco, mas o TikTok é zero. Então, vocês estão vendo, né? Que ele tá falando que vai fazer a dancinha da UBDC. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou esperar. Eu tô bom pra dançar a última mesa, você precisa ver. Eu... Eu tô dos mais bonitinhos. Eu acredito. Eu acredito. Fabiana, E o povo de Humas, colocou-se lá, né? Nossa senhora. Tem um, tem um. É que ela é a mais ligação que você tem, porque a gente mora lá, né? Sim, mas assim, tem os meus fãs que me acompanham, que é a galera que já sabe um pouquinho da minha trajetória, esses estão sempre ali, né? Firme e forte. Firme, firme, firme. Não, o povo ali não pepoga não, o povo, ele todo mundo te ama. Graças a Deus, né? Sim, com certeza. Eu, a BN, você tem alguma coisa pra você falar pro Michel Teló? Vamos ver. Ai, pro Michel Teló, esse parece ele fica pôndo a gente nos enrascados, tá vendo? Michel Teló, eu sou super de sua fã, muito obrigada pelo cara. E quando você tiver um show aqui por Goiás, você lembra de mim, porque eu toquei berrante pra ele na chamada ao vivo, ele ficou impressionadíssimo, então você me chama, vem tocar o berrante no palco, me encantar, que vai ser ótimo. É, lógico que ele vai, ele é sertanejal, ele é firme. Ele é firme, ele é dos nossos mesmo, ele é dos nossos. Nosso. Ô, Vianinha, se você fosse voltar no tempo, assim, pra você consertar alguma coisa, o que você gostaria de consertar? O que eu gostaria de consertar? Opa, né? Opa. Então, gente, eu acho que, assim, a gente, na vida, a gente comete muitos erros, né? Quem nunca, né? Mas eu acho que, eu não gostaria de consertar nada, não. Eu acho que tá bom, tá maravilhoso, o que eu errei foi pra servir pra me aprender. A gente tem que também entender que a gente erra e que a gente tem a oportunidade do amanhã ou do minuto seguinte pra gente tentar ser melhor e pra corrigir os erros. Então, eu acho que só de eu estar aqui, de tudo que eu conquistei, porque às vezes a gente, né, fica... Às vezes eu esqueço tantas coisas que eu já fiz, então, assim, é bom a gente parar e pensar, nossa, eu já trabalhei muito pra estar onde eu estou agora e tem muita coisa ainda pra fazer. Então, assim, cada erro é um aprendizado. Então, eu acho que eu não consertaria nada, não. Tá bom. Tá bom. Não, mas você é uma pessoa muito iluminada. Amém. E continua trazendo e fazendo aí essa... Levando a sua alegria, a sua simplicidade, a sua música, né? Que isso aí é o que que vai prevalecer aí pro resto da sua carreira, né? Apesar de você ter uma carreira mais jovem, né? Mais precoce, mas é uma menina que já tá brilhando aí no planeta inteiro. Graças a Deus. Amém. Amém. Nossa. Fabiana, tem uma coisa, assim, que você lembra que alguém que marcou a sua... Tipo assim, que te falou uma coisa positiva, assim, que te marcou, falou assim, nossa, essa aqui eu vou levar pro resto da minha vida. É, então, é uma frase que o Luiz Henrique, meu noivo, me fala, que ele, assim, me marcou e eu, com certeza, eu vou levar pro resto da vida. Ele fala assim, canta como se fosse o último dia da sua vida. Porque, assim, às vezes não pode ser que seja o meu último dia da minha vida mesmo, mas pode ser que seja o último dia da pessoa que está me assistindo, que está me vendo cantar. Então, isso pra mim me marcou muito porque eu tenho que cantar dando o meu melhor com o meu sentimento pra pessoa que tá ali sentir o que eu quero passar, e pra mim mesmo, porque a gente nunca sabe o dia da manhã e realmente, então, essa frase ficou na minha cabeça. Cante como se fosse o último show da sua vida, como se fosse a última música da sua vida pra dar o seu melhor. Luiz Henrique, eu vou falar agora pra você, você mudou até a minha vida agora, porque essa semana passada eu tive só reunião, sabe? Começou do talk in your video, você tem que melhorar nisso, 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 nisso. Eu falei, eu tenho medo, tava errado. E o zailão também, não vem as coisas, e a gente tem que mudar e fazer o melhor da gente a cada dia. Confirinho. E o que a gente faz é igual você falou mesmo, igual você tá falando aí, que eu vou levar esse legado pra mim também. Faça como se fosse o último, porque a gente não sabe, o amanhã só a Deus que é quem. Com certeza, isso. Depois que eu passei a entender melhor essa frase, eu falei, gente, tem que ser assim, a gente tem que ser assim na vida, a gente tem que ser intenso e fazer como se fosse o último dia mesmo da nossa vida, ou da vida da pessoa que tá ali perto de você. Não, e eu já tinha escutado essa frase, o nosso programa teve a honra de receber o convite da gravação do DVD do Léo Chaves, do Vitor e Léo, que eles me dão. Você conhece, você conhece. Conheço também, viu o que você não virou pra mim? É, olha aí, nossa, eu podia ter falado pra ele, né? Mas eu tive o prazer de ver ele novamente em um, ele tava tendo, tendo uma palestra, e aí eu, eu tive o prazer de ver ele novamente e foi ótimo, nossa, maravilhoso. Não, é, e no DVD dele, ele falou isso, na hora que começou, ele cantou a primeira música, a gente tava lá, eu e a Vânia, né, tivemos essa honra, e ele falou, Flora, eu queria agradecer a todos vocês, eu achei muito bonito ele falar nisso, e esse DVD, que seja eternizado, porque, vamos ver, né, porque amanhã, talvez, a gente não pode estar aqui, mas ele vai ser feito com muito carinho pra todos vocês, e hoje nós vamos aproveitar, e eu falei, aí sabe trabalhar mesmo, maravilhoso, aí sabe trabalhar mesmo, e a Fabiana, gente, ela realmente, esse carisma que ela, que ela vem trazendo aí pro mundo inteiro, é incrível, Fabiana, e qual que é a sua maior gratidão na música? Minha maior gratidão? Então, gratidão é uma coisa assim, né, é gigante, porque é muita gente envolvida, que me ajudou a estar onde eu estou aqui agora, então assim, eu tenho gratidão por todas as pessoas que me ajudaram, por todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, e me ajudam como, curtindo uma foto, como fazendo qualquer coisa que me ajuda com o trabalho, eu tenho gratidão por todas as pessoas, a minha família, os meus pais, o meu noivo, que são as pessoas mais presentes, né, na minha vida, mais ligadas, e tenho gratidão a todas as pessoas que me ajudaram a estar aqui, com certeza, todas, a carreira, a minha carreira também começou, uma pessoa que eu não poderia deixar de falar, é do meu tio Zé Capeta, né, tenho uma gratidão enorme por ele, porque é por conta da cultura sertaneja dele tocar berrante, que eu carrego o berrante comigo, e assim, foi onde a minha história toda começou, porque, né, como a gente falou da outra entrevista, depois vocês assistem lá também, que eu falei, que eu comecei com o meu tio Zé Capeta, quando eu tinha três aninhos, nas arenas, né, que foi onde eu conheci o Quaresma, no trio elétrico, foi mesmo, então assim, minha carreira vem, desse legado, do berrante, da cultura sertaneja, do meu tio Zé Capeta, meu tio avô, ele é irmão da minha avó, né, e assim, tenho muita gratidão a todas as pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou hoje. quero trazer o Zé Capeta aqui, viu, Vânia, vamos organizar para a gente trazer ele, porque você vem também, na hora, nossa senhora, vai ser maravilhoso, eu amo estar aqui, gente. É bom demais. Vânia, tem uma passagem assim, que me marcou muito com você, marcou sim, graças a Deus, profissionalmente bem, que logo quando você saiu, da primeira temporada lá do programa, aí você montou o seu show, e você cantou lá na festa de Tauçu, na verdade foram dois, você cantou em Tauçu e em Brasabrantes. Foi, foi dois shows. Foi dois grandes shows, só que o de Brasabrantes, parece que não era você, assim, não é que não era você, você estava com a força tão grande assim, que foi, mas que show maravilhoso que foi aquele dia. Nossa, obrigada pelo carinho, que bom. Assim, eu lembro, a gente tem que lembrar essas coisas, né, mas que coisa maravilhosa, que que, o sistema, a aura estava gostosa, não, a banda, você, não, você arrebentou a boca do balão naquele show. Nossa, assim, mandar um abração lá, né, pra Brasabrantes, pra Deuslândia, lá na minha cidade, é, Brasabrantes é uma cidade assim, muito querida por mim, porque eu cresci na, na roça, né, assim, a minha infância, até os meus, até 10 anos, mais ou menos, eu cresci lá na, em Deuslândia, né, e Brasabrantes, Deuslândia é município de Brasabrantes, e quando eu cantei lá na festa de Brasabrantes, nossa, eu me senti muito acolhida pelo público, foi maravilhoso, eu me preparei, tive os ensaios, a banda também tocou super bem pra mim, então, assim, foi maravilhoso aquele show. Mandar um beijão, lá pra Brasabrantes, pra toda a cidade, pra Deuslândia, e logo, logo, vou estar cantando lá também, sabia? Vai, eu sei disso, né, agora, já tô aqui esquematizada já, lá, pra fazer um showzão em Brasabrantes, são todos convidados. É tipo assim, daqui do Talcanejo, agora é só pra frente. Amém, quem quiser. E aqui, o show foi bom, hein? Foi, nossa, foi maravilhoso. Dois showzão, não sei o que eu vi. Foi na festa do Boi, né? Foi na festa do Boi, eu dei o Marga ou Vila Nova. Aí depois, quem que teve, pra fechar com chá de ouro? De Paulo e Paulino. De Paulo e Paulino, que foi pancada. Maravilhoso. Aí, outro grande show que você fez, foi na festa do Pião de Palco. Sim, aí também foi assim, foi de tremer o coração. Não, aqui foi tremer o coração, porque você tremeu o chão do Goiás, aquela pessoa. Que responsabilidade, né? São assim, shows marcantes na minha carreira, porque shows muito grandes, que deram muita gente, que eu fui com a banda completada, assim, né? E assim, deu o meu melhor, foi maravilhoso. Nossa, foi bom demais. Foi, foi, foi isso. E tem contato e vai sendo experiência pra carreira, e assim, é muito bom. Não, foi só, só coisa boa. E como que tá também os projetos de voltar os trios, como que tá aí, a cavalgada que não volta, os trem, como que tá dentro? Não, mas vai voltar, se Deus quiser, né? Vai voltando, né? Vai voltando, vai voltando, e tem muita coisa marcada aí pra frente, e Deus abençoe aí, né? Que vai abrir mesmo as oportunidades, né? A gente, e outra coisa, a gente ainda tem responsabilidade, viu? Vamos vacinar, né? Vamos tomar os cuidados, usar ainda as máscaras aí, pra gente, quanto mais a gente fazer a nossa parte, né, Fabiano? mais rápido, as coisas não voltando, que vai ser difícil, pra lá tá doido, né? Porque, né, a gente precisa ter esse cuidado agora, pra gente abrir mais oportunidades mais rápido, né? Porque quanto mais a gente cuida, eu já tomei a segunda dose, né? Eu também tomei. Já tomei, tô vacinada, mas a gente continua tendo cuidado de usar máscara, pra que isso acabe logo. É, tem que tomar logo, eu já vou pra terceira dose, se tiver a quarta, eu vou tomar, tiver a quinta. Nem todas. Normalmente, eu tô tomando as doses, mas eu só vou... É, quarenta. Mas toma uma, escutando a Fabiana cantando, e vai, fala aí, Abra, não vê? Você nem chama, hein? Não, eu vou chamar, não chamar. Se não, não vamos estar lá em uma, mas aí nós vamos encontrar lá. Vamos fazer uma resenha. Vamos lá. Fabiana, eu queria saber uma coisa de você, senhor. Quando você, tá cantando no palco, você costuma prestar atenção nas pessoas que estão te olhando, assim? O que é que é o que... Você mais presta atenção na hora que você tá cantando? Então, eu costumo falar que, assim, quando eu entro no palco, eu não sei o que acontece, mas parece que a minha adrenalina tá tão grande, vem um negócio tão grande, assim, na minha cabeça, que parece que nem sou eu quando eu começo a subir no palco, sabe? Dá aquela luz, assim, e aí vai passando a primeira música, a segunda, aí eu começo a ir voltando pra terra. Eu brinco que é assim. Você vai lá em cima e depois você vai. E eu vou voltando. Aí, aos pouquinhos que eu vou voltando, eu gosto de olhar no olho mesmo da mulherada que canta comigo, eu interajo com elas, converso com o público, eu gosto muito de observar as pessoas que estão cantando comigo, que estão, assim, interagindo com o artista, que isso, nossa, gente, vocês não estão entendendo o tanto que é bom. Nossa, quanto é gostoso, você vê que você tá cantando e tem uma pessoa ali cantando. Teve uma coisa que me marcou, foi que eu tava cantando e a menina, acho que a letra da música era assim, né? E eu tava cantando e aí a menina tava chorando e cantando junto, aquela emoção doida, assim, eu falei assim, nossa, tá dando certo? Tá dando certo, eu sempre, lá em uma, falei em uma? Foi, falei em uma. e a música tem isso, né? A música me acha com a gente, com certeza, pra mim é igual eu falo, música é sentimento, né? Toca a gente. É demais da conta. Seja, seja com qualquer tipo de letra, né? Tem um, sempre tem alguma história, alguma coisa, e sempre tem alguém que se identifica. Alguma. As histórias, as histórias, você compõe também? Compõe, sou compositora também. Tem algumas das minhas músicas aí. Mas a inspiração sua, você também, porque eu já entrevistei alguns compositores aqui, e eles é aqueles que pegam o treino no ar, assim, nossa, isso aí dá um treino. Você é assim também? Tem, tem algumas que eu faço assim, viu? Você pensa assim, fala, eu vou fazer uma música. Eu ouvi a história da pessoa, aí eu falei, gente, isso aí dá uma música, eu peguei e fiz. Inclusive, essa ainda não lancei. Logo, logo eu vou lançar, chama Amor Sem Compromisso. Foi de uma história que eu ouvi, falei assim, gente, vou pegar isso, isso aí, eu, tenho quase certeza que muita gente já passou por isso, aí eu peguei no ar, assim, fiz amor. Amor Sem Compromisso? Passou demais. Amor Sem Compromisso, já é o nome da música, olha. É pra acabar mesmo, né? Logo, logo eu vou voltar pra cantar ela pra vocês. Estamos organizando ela, fazendo a produção ainda, fiz a letra, então assim, vai ser a que vai estar no meu próximo DVD. E vai vir um DVDzão, final de novo. É, vai vir DVD, né? Porque eu já gravei um pop de DVD, né? Com oito músicos, agora a gente vai fazer um DVD. Você vai ter que trazer o Zé Capeta também. Não é demais, pra tocar o Berrante, não é? É, mas é verdade. O Berrante é o Zé Capeta, o Zé Capeta que fez diferença aí. Beijão, tio. E, Fabianinha, eu fico muito feliz, viu, de saber aí que a sua trajetória tá tendo um caminho muito promissor, viu, porque você poderia estar fazendo milhões de coisas, independentemente da música, mas você acreditou na música e tá indo e fazendo o melhor mesmo. Eu fico muito feliz, viu? Nossa, muito obrigada. Pela sua carreira sua. Muito obrigada mesmo pelo reconhecimento, né? Não é bom demais. A gente tem que dar valor nas pessoas que reconhecem o nosso trabalho, que lutam com a gente, porque só de você, né? É igual eu falei, só de você estar me aplaudindo por alguma coisa ou vendo alguma coisa, só de você estar me vendo e isso pra mim já é motivo de gratidão. Então, assim, tenho muita gratidão pelo seu carinho por mim, desde que eu tinha, que sempre me ajudou, né? Na arena, nos palcos de abertura, desde o Berrante, né? Eu nem cantava. E nós, tem a história mesmo, né? Tem a história que, nossa senhora, então tenho muita gratidão pelo seu carinho e eu sou super sua fã também. Eu lembro quando eu era pequenininha, seu nome Quaresma é um nome muito marcante, né? É, tudo mundo. E quando eu era muito pequenininha, isso eu acho que eu nunca nem te contei. Quando eu era pequenininha... Conta, 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 conta. Quando eu era pequenininha, eu ficava assim, gente, Quaresma, Quaresma, nem saber, né? Eu ficava, gente, Quaresma, Quaresma. Que que é isso? Que nome diferente, Quaresma? E aí eu percebi, minha mãe, mãe, tem alguma coisa que se chama Quaresma. Ela falou, é a Quaresma. É o Quaresminha. Não, mas é porque assim, o seu nome é assim, muito marcante, né? E quando eu te conheci, uma pessoa maravilhosa, né? E assim, só gratidão mesmo pelo seu carinho por mim e pela nossa linda história que a gente já passou. É, mal, graças a Deus. Aqui nós temos história de verdade, né? História de verdade para contar para vocês aí. E não vai ter, e não vai deixar de ter mais não. Não, com certeza. Agora que nós vamos arrebentar a boca do balão. Amém. Né, mano? E você vai cortar no programa de novo, será? Uai, eu vou mandar uma mensagem lá. Alô, me chama, por favor. Passa para o Virchel Teló. Alô, Virchel Teló, chama nós de novo aí. Não, eu já vou para o The Voice Master, porque eu já fui, ó, no The Voice Kids. Já fui no The Voice Brasil. Agora está faltando o The Voice Master só, uai, para completar lá tudo, uai. Masterchef? É porque... É de cozinha, hum. Aí, não, mas você deve ser boa para cozinhar, né? Ah, eu faço algumas coisinhas. O que você... O ovo mexido, café. Eu sou bom para fazer café. Não, eu sei fazer algumas coisinhas. Uma coisa que eu sei fazer bem, assim, que eu gosto, que as pessoas gostam de comer é pipoca, é pipoca. Pipoca no micro-ondas? Não, pipoca mesmo. Não, não faço no fogo. Ah. E pipoca gourmet. Aquela de leite lindio, não pela, sabe? É, é. As melhores que tem. É. Não, eu gosto, eu gosto. O resto eu deixo para o noivo fazer. Eu fico para o noivo fazer. Eu fico para o noivo de lavar as vasilhas. Ele faz, eu lavo as vasilhas. Ele é bom fazer comigo? Nossa, minha senhora. Mesmo? Nossa, demais a conta. Lulu! Você é um masterchefinho, Lulu. Super, cozinha super bem. Teve um dia que eu fui fazer um macarrão, aí eu peguei e coloquei farinha de trigo. Quase me matou do coração. Nossa senhora. Porque você põe farinha de trigo no macarrão, a gente coloca, é um pouquinho de maizena para engrossar o caldo. Você põe farinha de trigo? Mas eu estava aprendendo, Lulu. Você não entende. Calma, Lulu. Aí, Lulu. Qual que é a filosofia de vida que a Fabiana Gomes pode falar para esse povo que te acompanha? Uma filosofia sua? Uma filosofia minha é tratar as pessoas com amor, com alegria. Porque quando você vê uma pessoa, independente do que você esteja passando em casa ou em qualquer lugar, ou naquele dia que está tudo dando errado, quando você encontra uma pessoa, a minha filosofia é trate ela com amor, com alegria. Porque é igual eu falei, a gente nunca sabe o dia do amanhã e a gente tem que ser assim com as pessoas. O próximo não sabe, não tem culpa do que às vezes acontece com você. Então, às vezes que eu falo assim, vou fazer um show. Às vezes tem tantas coisas que acontecem que eu esqueci em casa, ou que eu deixei passar, ou que eu não levei, ou uma música que não está lá mais ou menos, que a gente fica com a cabeça assim, mas quando um fã chega ou uma pessoa chega para conversar com você, tem que esquecer. Esquece tudo e dá total atenção para a pessoa. Isso para mim é uma filosofia de vida. Tratar as pessoas com amor e alegria. Mas tem dia, que a gente está meio como se diz, cara, vó atrás do topo. Mas tem mesmo. Mas tem dia que a gente também... Tem dia que, na verdade, a gente também tem que se dar, se permitir, né? Está triste, né? Porque tem dia que realmente não dá. Então, você tem que ficar sozinha, ficar quieta, não, eu tenho esses negócios também, mas aí tem dia que eu estou mais assim, aí eu fico mais quietinha, aí depois passa. Porque a mulher é assim, né? Na verdade, sabe o que é que eu sou? Quando eu estou de... Antes de TPM, antes de chegar à menstruação, aí as manhã... Eu fico com um negócio de... Qualquer coisinha me dá vontade de chorar, não estou entendendo, isso me dá uma raiva, porque aí eu sei que é porque está chegando perto da minha menstruação, e aí eu sei que eu estou chorando, porque eu estou... Sei lá, aí eu fico com raiva, aí eu fico chorando mesmo, não estou entendendo, não. Fica assim, assim, não sei assim, nem cheio que perna a manhã até TPM, nem vou. Luiz Henrique Pena. É, gente, é um guerreiro mesmo, é um guerreiro. Fabiana, e qual foi assim, dessa nova trajetória sua de lá para cá, uma coisa engraçada que você fala assim, nossa, mas podia ter acontecido isso comigo, não é possível, como é que eu faço uma coisa dessa? Uma coisa engraçada que aconteceu. Pode ser lá do programa mesmo. Como que eu faço uma coisa dessa? Deixa eu lembrar aqui uma coisa assim, agora do dia do programa, é... Teve uma saia justa lá, não, né? Teve alguma saia justa? Deixa eu lembrar aqui. Até não teve, não, né? Porque você já... Não, foi assim, foi até bem tranquilo, mas com certeza... Ah, lembro, uma saia justa, foi justíssima. Como que eu esqueço um treino desse? Gente, não sei, vocês, as pessoas que estão perto de mim, que já me conhecem, sabem que eu sou assim, meia... Minha lesada, gente. Minha lesada. Muito, viu? Confesso pra vocês, eu dou uma rata que vocês não estão entendendo. E aí, eu fui chegando no hotel e deixando meu celular cair e ele parou assim, foi Deus, gente, porque se eu perdesse meu celular, era tudo resolvido pelo celular, com a produção, ia dar um maior... Nossa, ia dar uma maior dor de cabeça. e eu deixei meu celular cair bem no vão entre o elevador e o... e a... e a cerâmica mesmo, onde você entra, né? Sim, bem entre o vãozinho, assim, ele caiu assim, e por cima dele estava a minha identidade. A identidade foi indo, eu puxei assim duas vezes, mas foi chegando e deixando esse negócio cair. O que é que é isso? Foi uma coisa assim, é engraçado, porque eu sei que eu sou assim, né? Mas na hora me deu um desespero. Mas você está doido, você fez... Foi um perrengue. Eu acho que na hora de partir de um tempo a frente, nós vai ter que ter dois telefones. Porque se perder um, vai ter o outro backup lá. Que hoje em dia é muito importante, resolve tudo, né? E pensa, se tivesse caído pelo elevador lá, ia cair e quebrar tudo, já era. Não, já era. Nossa. Só peteco, só peteco. Lindas princesas que vem aí trazendo a nossa música sertaneja. O que que... Resuma Marília Menosso pra mim. Marília Menosso? Já que você cantou a estrelinha, É lindo, é a nossa rainha mesmo. Depois que ela veio no mercado, assim, como cantora, como mulher, como mãe, né? Inspira muitas mulheres. E isso pra mim é uma inspiração. Eu sempre, né, ouvi as músicas dela, sei cantar várias. E quando canto no show, o povo tudo grita, ainda mais agora, assim, nossa. É forte, né? Parece que toca, assim, várias vezes que eu canto essa música no show mesmo, essa, em específico, as pessoas, assim, teve vezes de chorar mesmo, sabe? De cantar junto. Eu já fiquei doida aqui. Então, assim, Marília Menosso se resume a mim e uma rainha, um anjo que apareceu, que nos abençoou com letras maravilhosas, com uma história maravilhosa, que chegou, fez o que ela tinha de fazer, deu o seu melhor, porque ela é uma referência, acho que, para todas nós mulheres, cantoras sertanejas, e agora foi morar com o Papai do Céu, mas deixou o recado dela no coração de todo mundo, deixou o legado dela. De todo mundo que viu um pedacinho dela. Você conheceu ela? Não cheguei a conhecer ela pessoalmente. Foi em algum show? Cheguei aí, sim. E o show dela, maravilhoso. Ela fez um show em Tauçu, né, na época. Ah, de Tauçu. Esse eu não estava, não, mas eu lembro que ela cantou lá dentro, finalmente. Foi maravilhoso. Fabiano, muito obrigado mais uma vez, viu, minha linda? Fico muito honrado, muito feliz, muito satisfeito, e com o meu coração cheio de alegria por eu saber que você está fazendo maravilhas e está fazendo a diferença também na música e fazendo do melhor que você tem, levando a sua alegria, levando a sua música, levando o seu trabalho. Está de parabéns mesmo. Você sabe que, além de tudo, eu sou seu fã, sou seu amigo, sou uma pessoa que torce pelo seu sucesso toda a vida, você sabe disso, viu? E igual, eu fiquei muito feliz, né? Você falou assim, olha, já está liberada aqui, eu quero voltar no programa. Nossa, eu achei bom, mas eu liguei para a Vânia na hora. Vânia do céu, a mulher quer levá-la lá, porque ela fez questão mesmo. Gratidão, viu, gente? Falar do Adolfo Quaresma, nem dá, né? Porque é tão, gente, ele é tão fofinho, tão maravilhoso. Eu sou uma pessoa de um coração gigante e que sempre me deu oportunidade, sempre estendeu as mãos para mim. Muita gratidão por você como pessoa, como artista. E assim, quero agradecer demais o talcanejo, a Vânia, pela oportunidade. Foi um prazer conhecer ela, nossa pessoa maravilhosa, né? De um coração gigante também. E pra mim, é muito gratificante poder estar aqui contando um pouquinho da minha história, mostrando a minha música, falando do meu trabalho. Gratidão por todos vocês, pelo programa. Muito obrigada, mesmo de coração, viu? Tá doido. Pra gente encerrar esse programa, eu gostaria, com muito carinho, que você tocasse o berrante. Bora tocar esse chifre? Pra gente encerrar esse programa de hoje. Você falou da Vânia, a Vânia é boa mesmo, eu já acordei atrasado, cheguei pra Vânia aqui. Ela só mandou um zap assim, vamos atrasar uma hora. Eu falei, pronto, tudo bem, eu tava fazendo a maquiagem, tá tranquilo. A culpa foi de quem? A culpa foi de quem? Desculpa, eu não vou atrasar mais não. Fabiana, deixa suas redes sociais pro pessoal te acompanhar aí. meu Instagram é oficial Fabiana Gomes, o YouTube Fabiana Gomes, pesquisou Fabiana Gomes lá, você acompanha meu trabalho, vê as minhas músicas, e tô agora com meu TikTok também, o Q&Y, tô atorniciando, gente, mas o meu carro-chefe é o meu Instagram, que eu tô sempre postando coisas novas lá, e inclusive já vou deixar o recadinho aí pro pessoal que tá assistindo, que eu fiz um vídeo ensinando o povo como tocar berrante. E assim, ficou muito engraçado, eu não lancei ele ainda, mas eu vou lançar, então vocês ficam de olho pra quem tiver a curiosidade aí de pegar umas diquinhas pra aprender a tocar berrante, vai tá lá no meu Instagram. E tá vendo, gente? Então segue aí essa linda princesa da nossa música sertaneja, essa talentosa Fabiana Gomes, viu? Muito obrigado, minha linda, mais uma vez deixando aqui o programa sempre à sua disposição, pra que você precisar do nosso trabalho, estamos aqui à sua disposição, pra sempre estar recebendo, que Jesus, nosso Criador, te ilumine cada vez mais e mais com a sua beleza profissional, com a sua beleza pessoal, continue levando essa alegria, essa sua aura maravilhosa a todos os pessoal que gosta aí da música sertaneja, a todos os seus sonhos, viu? Obrigada, viu? Jesus te abençoe também, te ilumine nessa trajetória, que a gente sabe o quanto o caminho é longo, né? É longo, é. E assim, muito obrigada mesmo pelas portas do Talk Nation estar sempre abertas pra mim. Obrigadão de coração. Ah, moçada, obrigada a cada um de vocês. Manda aquele verso pra mim tocar o berrante. Você quer um verso? Eu quero um verso, gente, tem que ter um verso assim pra tocar o berrante, Então nós vamos encerrar com chave de ouro. Então, quarta-feira que vem estaremos aqui novamente esperando por todos vocês. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e não se esqueça de comentar e compartilhar o nosso programa. Quarta-feira que vem estamos aqui de volta, viu? Então é mais ou menos assim. Ô, mulher, você perdeu a chance que a vida lhe deu, cuspiu no prato que você comeu, agora fica me ligando, chorando, dizendo que mudou e se arrependeu. Modesta parte, estou feliz. Alguém já está curando a cicatriz. Então, meu bem, agora eu tô de boa e vai passando de fininho que eu tô amando outra pessoa! Ixi, deixa eu repetir. É o final, então vai. Vai! Obrigado, me precisa! Gente, até quarta-feira que vem, se Deus quiser, viu? Um grande abraço, Deus, fiquem com Deus, valeu! Um grande abraço, Obrigado.